Ei, 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 ei! O Cascão vai fazer uma dancinha enquanto você deixa o like e se inscreve no canal! Três, dois, um! Se inscreveu, né? Magalien! Mingau com chuva! Nossa, que toro! Fico nervosa quando chove muito! E o papai e a mamãe que não voltam? Ora, pra mim tá bom! Já tomei meu leitinho, estou bem protegido da chuva, um filmão de terror na TV, o sofá só pra mim... O que mais um gato pode querer? Devem ser eles! Alô, Magali? Mamãe, onde você está? Bem... Eu e o seu pai tivemos um probleminha por causa da chuva! Vamos demorar mais um pouquinho! Mas mãe! Eu tenho medo de ficar sozinha! E estou morrendo de fome! Já esvaziei a geladeira! Essa, Magali! Tá bom, mamãe! Eu espero! Você traz pizzas mesmo? Tá bom! É, eu sei que o Mingau tá aqui! Eu vou tentar! Tchau! Que situação! Presa em casa, sem comida! Ih, esquece isso! Vem ver o filme comigo! Chama-se o Abilolado! É sobre um louco que persegue uma família num motel abandonado e isolado pela neve! Ah, não tô com cabeça pra TV! Ah, não tô com cabeça pra TV! Tô com fome! Vou ver se como alguma coisa! Aqui não tem nada! Ah! E na geladeira só o leitinho do Mingau! Droga! O que eu vou fazer? Ah! Ah! Esse filme foi mesmo apavorante! Ainda bem que estou aqui, no aconchego do lar! E... Ah! Ai, que susto! Foi só a Magali! Por um instante pensei que fosse o Abilolado! Eu quero comida! Eu quero! Ai, já estou louca de fome! Que azar não saber cozinhar! Ei! Espere! Tem uma coisa que eu posso comer! Claro! Como não pensei nisso antes? Mingau! Não é possível! Ah, Magali não pode estar com tanta fome assim! Nham! Aquele Mingau branquinho, quentinho, gostoso! Ai! Dá água na boca! Hehehe! Vou pôr já as mãos à obra! Cadê o que eu preciso? Hã? Pelos bigodes do vovô! A Magali pirou mesmo! Igual ao Abilolado! Está querendo me comer! A mim! Seu gatinho de estimação! Mas se vocês pensam que eu vou ficar aqui dando sopa, estão bem enganados! Tchau mesmo! Pensando bem? Alguém precisa chamar a Magali de volta à razão! Não! Hum! Ela está quietinha! Quem sabe voltou ao normal! Hehehe! Pronto! Só falta uma coisa! O meu gatinho! Vem aqui! Vem! Vem! Não! Socorro! Volte aqui! Tem uma surpresa pra você! Eu, hein? Sei muito bem que surpresa é essa! Mingauzinho! Uhul! Uhul! Achei! Volte já aqui! Pare com isso! Não adianta fugir! Desça daí! Fim da linha! Mas não me levará sem luta! Fim da linha! Fim da linha! Fim da linha! Fim da linha! Aham! E agora? Oh! Ela venceu! Você agora vai ver o que é bom! Não, Magali! Será que você está tão maluca que esqueceu dos bons momentos que passamos juntos? Quantas vezes você me acariciou! E das vezes que nos divertimos a valer! Você esqueceu? Vai trocar tudo isso por uma simples refeição pobre em vitaminas! Bolas! Ela não entende a língua dos gatos? Ai! Será que ninguém vai me salvar? Oi, Magali! Chegamos! Meus heróis! Uaaaaai! Mas o que significa isso? Rati! Sai daí, gato danado! Ih! O que aconteceu com a minha pobre sala? Parece que a tempestade foi aqui dentro! Eu explico! O mingau aprontou toda essa confusão, mãe! Fugiu de mim e fez um condenado! Mas não entendo porquê! Eu só estava morrendo de fome! E fiz um mingau pra nós dois! Então era esse o mingau que você ia comer? Feito de leite, farinha de milho e açúcar? Que bom, Magali! Você está normal! Oh! Acho que dei um pequeno vexame! Com licença! Acho que essas noites de tempestade mexem muito com o mingau! Que cara é essa, Cebolinha? Abre o seu coração para o seu amigo bonito, simpático e inteligente! Perdi a minha cueca da sorte! Cueca da sorte? Que história é essa? Teve uma vez em que eu fiz um plano incrível contra a Mônica! Enquanto eu comemorava, o Sansão escapou do meu bolso! A Mônica viu e ficou muito brava! Meu plano tinha dado helado! Quando eu fui abaixar pra tentar pegar o Sansão de volta... Minha cueca do ursinho Bilu ficou aparecendo! E a Mônica caiu na gagalhada! Eu aproveitei a situação e fui embora sem levar uma acolhada! Depois disso, eu sempre usava essa cueca nos dias de planos infalíveis contra a Mônica! Porque ela me deu muita sorte! Como uma cueca pode ter dado sorte se todas as vezes você levou uma acolhada no final? Nem sempre! Nesse dia em que eu estava com a cueca, eu não levei! Vem comigo! Vou provar que isso tudo é só uma superstição! Ou alguma maluquice da sua cabeça! Você tem algum plano infalível pronto? Tenho vários! Mas sem a... Ali está a Mônica! Hora de colocar o plano em prática! Hora da ação! Vamos lá! Eu ajudo você! Oi, meninas! Tudo bem? É... Tudo, tudo, Mônica! Como você está suando, Cebolinha? Está tudo bem mesmo? Sim, é que... Você espera só um pouquinho pra eu ler de novo este plano infalível contra você? Esqueci o que eu tinha que falar agora e... Achei! Mônica, Dentuça, Golducha e... Atrevido! Seus planos já foram bem melhores! Olá, crianças! Oi, Seu Cebola! Filho, a vovó acabou de chegar em casa e quer ver você! Ela trouxe uma bolsa cheia de coisas que você e a Maria Cebolinha esqueceram na casa dela! É isso, Cascão! Ainda lá está uma esperança! Eu posso ter esquecido a cueca na casa da vovó! Ah, sim? Eu não disse! Ela aquilo mesmo! A vovó trouxe a minha cueca da solte! Vejo que você retomou a confiança! Me sinto renovado, meu amigo! E pronto pra delotar a Dentuça! Hehe! É um plano infalível? Sim! O melhor de todos os tempos! E com a minha cueca da solte, mesmo que não dê certo desta vez, não vou apanhar! Alguns minutos depois... Você tem razão, Cascão! Essa história da cueca é maluquice da minha cabeça! Não passa de uma superstição boba! Mesmo com ela, eu acabo levando o coelhado no final! Mas nem por isso vou desistir! Tenho certeza de que o próximo vai dar certo! Ah! Dois planos infalíveis do Cebolinha numa mesma história! E não aconteceu nada comigo! Se não fosse a minha camisa da sorte, eu teria levado umas boas coelhadas! E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Manja! Tchau.